MÚSICA 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 Olá Malta, sejam muito bem-vindos a mais um vlog e a pergunta que se faz é Porquê que não voltaste, porquê que não jogas mais FIFA nas tuas lives? Estamos a falar com toda a certeza do J10 e eu gosto muito deste gajo pelo seguinte Ele é jogador profissional, agora já não está, mas ele sempre foi muito crítico em relação ao FIFA O FIFA é de facto uma merda, ao contrário de outros colegas dele que o defendem, não é? Por isso, vamos ouvir as palavrinhas do J10, que eu acho que é extremamente importante Lá está, talvez as palavras ou as críticas que eu tenho colocado neste jogo Tenham agora mais credibilidade quando estamos a falar de um jogador profissional Que jogou FIFA durante anos e que nunca gostou de FIFA Preparados? Let's go! Eu odeio jogar FIFA, odeio este EFC, acho que é um jogo muito fraco, muito mal Não me divirto a jogar, stressa-me, é um jogo muito pouco interessante para trazer para stream neste momento E é assim, são as palavras, eu por acaso vi este vídeo porque me sugeriram este vídeo E lembrei-me, olha, por que não gravar aqui para o YouTube? Porque a verdade é o seguinte, este jogo, o FIFA para mim está uma merda Também já há muito tempo que os instalei Pá, eu acho que, acho que será desta que não vou comprar Porque é assim, este gajo é jogador profissional, estão-me a perceber E o FIFA tem muitas merdas, muito sinceramente Ok, espero que esteja tudo bem com vocês Já sabes que like, gostem, minhas vezes, que é, partilhem Eu me esperei até Tchau, mal Tchau, tchau